Música Olha nós aqui novamente pessoal Dessa vez estamos chegando aqui Em município de Jati Jati É um município pequeno Estamos adentrando no município Agora é exatamente 8 horas e 14 minutos Hoje é um dia de domingo Primeiro de novembro É isso aí Seja bem-vindo você que está aí nos assistindo Não deixe de deixar o seu like Compartilhar E assistir outros vídeos Estaremos sempre postando aqui no canal Nos siga também pelo Instagram Facebook Vou entrar por aqui A gente almoçou ali Lembra? Naquela churrascaria Na vinda É, né É Pois é Vamos chegar cedo em casa Quer dizer Lá Em Cajueiro Então pessoal É isso aí Acabamos de passar agora para o Jati Que é uma cidadezinha pequena Estamos agora deixando o Jati Aqui E agora vem um Uma parte aqui Dessas estradas aqui Que é cheia de ondulação E Alguns buraquinhos Mas vamos lá Daqui até Uma outra lá É Olha só ali Na frente Que é animal É Muito cuidado É É Para passar devagar Que aqui é uns animais irracionais Muito cuidado aqui Por esse trajeto Porque como Vamos ver Que tem bastante animais E também a história Não está lá Essas coisas Está com muitos remédios Eu lembro que Quando a gente estava passando Tinha Umas Fletas Na pista Que dava para entrar Um pindão dianteiro Se entrar o pindão dianteiro ali A queda É segura Viu Um pouso de emergência Poderá ser Feito Então é isso aí Ponte Sobre São Francisco Aqui O negócio Da Transposição Meu Deus É Transposição Do Rio São Francisco Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora E tome marcha Tome marcha Que estrada tem ainda pela frente Que Deus nos abençoe Deus nos abençoe Nos guia e nos proteja Em nome do Senhor Jesus. Eita, é isso aí. Estamos chegando aqui em Belmonte. Cidadezinha aqui. Belmonte. Estamos passando pela cidade de Belmonte. Você que tem algum parente aí, ó. Certo? Pessoal de Belmonte. Um salve aí pra todos. Aqueles que estiverem nos assistindo, né? Salve pra todos. São José de Belmonte. É o nome da cidade. Ali na frente estão os companheiros. E é isso aí. Suave na estrada. Tirar a foto ali. Vamos tirar uma foto aqui, pessoal. Nesse castelinho aqui. Lembrei logo da minha filha. Esse castelo aí, ó. Coisinha mais linda, tá vendo? Pra gente brincar de boneca. Quem gosta. Aí o castelinho aí, ó. Vamos tirar uma foto aí. Tem uns canhão ali. Tira uma foto aí. Bora. Vai comer? Já tá com... Certo. Vai, desça. Já vai comer? Tá com fome? É, papai? Tá com fome? Tá com fome? É, rapaz. Vai, vai abastecer também, é? Ah, grito. Esse gafanhoto bebe demais, mano. Esse gafanhoto já vai abastecer. Aí fala da minha. Sim, pronto. Bota mais pra lá, por favor. Ou então encosta ali, ó. Esse camarada... Ih, tá. É. Não, é. Pois é. É, aqui, ó. Como é que tá aqui a coração carregada? É aí. Não. Aqui, não é Belmonte? Aqui é Pedra do Reino. Eu pensei que era Belmonte. Eu vi a placa ali, Cidade de José. É... Ah, é Pedra do Reino. Tá. E o Elias, ele vai abastecer ali aonde? Ah, sujeito. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Olha nós aqui novamente. É a chão, chão. Estamos agora sentindo a cidade de José de Belmonte. É Bel... Belmonte. Aí, na frente, já os dois companheiros, Elias, com a sua esposa e o Henrique, certo? Então, me marcha. Então, me marcha. Elias, com o seu gafanhoto da Yamaha 125, viu? É... A gente tá andando aqui na tocada dele. São duas twist e o Elias, com a sua 125 Yamaha, estilo gafanhoto. E vamos embora. Vamos embora. E a estrada tem pra gente cortar e marcha pra passar. Então, é isso aí. É isso aí. Quebra-mola, 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 quebra-mola. Hum? A Maria passa na frente? Olha os buracos aparecendo. Aí... Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, neném. Suave na estrada. A mulher disse, vai, passa na frente. Eu pensei que ela disse, Maria, passa na frente. Olha. Vai. Ai. Olha. A gente tá... Vai. Tchau. Obrigado.